salve salve rapaziada tudo certo arroba aquele mar aqui na apresentação deste conteúdo em parceria com a brama duplo malte tricolores estamos ao que tricolor o que rapaz a gente também tá aqui com a torcida colorada em parceria com a brama duplo malte para fazer uma seleção uma seleção combinada né Mari? É verdade, a seleção combinada de Brahma duplo Malte, pois é, Porto Alegre amanheceu diferente hoje, inclusive tem uma passarela maravilhosa ali na Gete Palco palco de muitas comemorações o Tricolor, assim como a rapaziada do Inter também comemora ali, então cara, tem uma passarela linda que vocês precisam ir lá visitar porque está incrível incrível. Tu viu o que tinha na passarela? Vi bastante coisa do Grêmio, do Inter estava escrito o seguinte a maior torcida do Rio Grande e do outro lado estava escrito, eles estão fora do outro lado, o outro tinha três dessas fora do que rapaz? de três tu conhece bem né já foi tri rebaixado já foi tri rebaixado, conhece bem esse número três é um número cabalístico vamos lá, vamos tocando o programa aqui cara, é o seguinte a passarela da Gete Palco de muitas comemorações ganhou um novo monumento assinado pela Brahma a passarela da dupla Grenal e você, e tu aí cara vou falar tu porque você é da galera lá de São Paulo Rio e te respeito, mas aqui é gaúcha nós vamos falar tu, tá bom? e tu aí cara, ganhou uma oportunidade de experimentar as combinações de Brahma duplo malte trigo, black e tostado peça agora mesmo lá no aplicativo do Zé Delivery tu já baixou o aplicativo do Zé eu já tenho o Zé Delivery aqui eu uso o Zé Delivery rapaz o Zé Delivery já enriqueceu já comigo é, eu pô, pois é e na verdade o seguinte Mário, é importante a gente ressaltar a passarela que estreou hoje pela manhã com o motivo Inter e Grêmio top demais tem vários easter eggs espalhados bastante na passarela momentos que na verdade não aconteceram mas ali na passarela aconteceu né pra deixar você curioso tá lá na Guete todo mundo conhece a passarela da Guete que agora é a passarela Grenal lembrando podia ser legal também né mas é a passarela Grenal lembrando que o sócio torcedor do Inter e do Grêmio tem 50% do valor 50% do valor da mensalidade sabe o que é isso né cara, isso aqui tá tudo ensaiado parece que ele esqueceu mas não esqueceu isso tá tudo ensaiado isso é nervosismo pro Grenal é nervosismo tá, vamos fazer o seguinte vamos falar vamos lá vamos falar eu sei que a gente combinou aqui essa tua travada mas vamos falar 50% do valor da mensalidade não é que lembrando o sócio torcedor do Inter e Grêmio que 50% do valor da tua mensalidade vira cupom no app do Zé Delivery isso aí aproveita o desconto já disponível na sua carteira para assistir ao clássico com as novas combinações da Brahma Duplo Mal te acesse o link ou o QR Code que vai aparecer no cantinho da tela aqui barbadinha não tem como errar é verdade é um aplicativo que o cara vai fazer um churra não tem erro não tem como fazer é rápido é muito rápido é muito rápido é muito rápido é verdade e cara eu acho que é bom uma pausa dramática para você sentir no coração é a pausa dramática que o coração do gremista vai fazer quando a Enervalência perdeu um gol ele guardou ele guardou infelizmente mas ele guardou para o Grenal ele guardou para o Grenal infelizmente o guerreiro está guardando faz três anos o guerreiro não estava aqui ele tentou o guerreiro está no bolso do Kahneman já e já era o guerreiro foi embora o guerreiro é o cara das falsas promessas prometeu que só jogaria no Corinthians no futebol brasileiro jogou até no Havaí ele jogou mas o Grenal não jogou no Grenal ele não jogou no Grenal tudo certo eu na verdade podia até falar sobre Grenal e não Grenal e guerreiro etc mas o guerreiro já se despediu do Inter ele chegou para a torcida e deu tchau você lembra alguma coisa parecida com isso? cara me lembro me lembro de muita coisa principalmente quando faz assim com a mão eu lembro do 5x0 no Grenal isso beleza quase com essa ideia eu digo até hoje eu estou esperando aquele raio que aconteceu raio com essa ideia os caras estão puxando o assunto mas deixa eu te perguntar tu está conseguindo ouvir ô Mario só uma perguntinha eu não sei aqui está um pouquinho baixo o volume deles até vou pedir para o Everton que está na técnica está um pouquinho baixo o volume podem falar rapidinho o retorno? é podem falar tu está me escutando? não, não é que lá na ponta de cima onde é que a gente está a gente não consegue ouvir você na brasileira entendi entendi eu sei ano passado eu vi um silêncio porque porque o Inter não ganhou nada não fez festa ah o Grêmio fez festa ano passado sim, 3x0 estando na Série B 3x0 dentro do Beira Rio que orgulho onde é que vocês estavam? a gente estava na Série B mas tocamos 3x0 em vocês mesmo assim eles falam, falam mas não é triste para vocês ter menos Libertadores que um time que foi rebaixado três vezes vocês não conseguem nem isso eu consigo te falar uma coisa tem títulos que o cara não pode ter e tem títulos que o cara pode cada um escolhe seu a diferença é que a gente ganhou mais todos eles qual? impressionante Libertadores temos três e o outro? essa aqui e o outro? e o outro? cara esse é um debate que não vai acabar não a gente é tricampeão chegando o Mundial é um debate eu tenho orgulho imenso do meu time ter feito um DVD do Mundial agora um DVD de Série B esse para mim tricampeão da América tem três vice pro América só tem um aqui é verdade também é verdade mas é uma discussão que não vai ter fim vamos falar a verdade cara nós vamos embora do planeta Terra aqui quem ficar vai continuar porque os dois clubes são gigantes um depende do outro para conquistar tudo o que tem que conquistar e não vai acabar é uma discussão que não vai ter fim cada um vai defender mas aí eu acho que tem um ponto eu entendo essa questão eu entendo essa rivalidade essa questão da rivalidade ser muito forte só que às vezes a gente só olha para isso e a gente acaba esquecendo os campeonatos o Grêmio foi o último que ganhou um título relevante na dupla Grenal mas os dois estão há muito tempo sem ganhar um título relevante exatamente por um só olhar para o lado do outro geralmente é mais confortável e é difícil é difícil não olhar é muito difícil a gente pode falar por experiência própria depois que a gente pegou o caixão de vocês a gente largou o campeonato brasileiro verdade entende e cara foi o maior erro depois a gente pegou a Sul-Americana só se ferrou então às vezes o cara tem que parar também de olhar só para o rival e começar a olhar para cima é uma cultura que foi trazida sei lá se foi trazida se foi inventada mas eu acho que eu acho que muito tem a ver cara esse assunto daria um podcast falando só disso eu acho que isso muito tem a ver de uma época que não existia uma imprensa identificada isso é que a imprensa a imprensa isenta né que o colorado não falava que era colorado o gremista não falava que era gremista puxava muito cada um para o seu assado mas subliminarmente né e aí cara o que que acontecia quem ganhava mais títulos de gauchão estava feliz e puxava o outro para ganhar mais ou vitória ou títulos mais importantes que o Inter começa com o Brasileirão de 75 com o Brasileirão de 75 que obriga o Grêmio não ficar atrás disso e faz com que o Grêmio tente incessantemente ser campeão brasileiro em 81 consegue e dessa maneira era legal talvez mas talvez se já existisse imprensa identificada talvez mudasse a cultura disso que tu está falando que é uma cultura né ah eu não sei eu acho que o grande ponto é que Porto Alegre tem a raridade de ter dois clubes que tem mais títulos talvez que quatro clubes no centro no eixo do país agora mudou um pouco o Palmeiras lá mas no no Rio de Janeiro também um pouquinho com o Flamengo mas até há pouco tempo era assim eram dois clubes que tinham cinco libertadores enquanto o Rio de Janeiro inteiro tinha eu me lembrei era só o Flamengo só o Flamengo lembrei das discussões que eu tinha que eu tinha na faculdade agora porque a gente discutia bastante na faculdade inclusive na universidade sobre essa questão de grandeza se a gente for analisar os times europeus que a gente endeusa aqui cara Grêmio e Inter são muito 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 maiores que Borussia que Atlético de Madrid que PSG é óbvio maior que o Manchester City sim maior que o Manchester City maior que o Chelsea só que a gente endeusa os europeus e acha que e nos acadela que não cara nós somos maiores que esses times aí entendeu é verdade Curizada vamos puxando aqui o nosso assunto para fazer uma análise da passarela vocês aí façam as considerações do lado vermelho da força enquanto a gente aqui faz do lado azul porque tirando esse clubismo que está na nossa pele está no nosso coração e na nossa veia cara ficou sensacional a passarela foi uma combinação improvável né colocar na mesma passarela as duas homenagens da parte do Inter a gente tem diversos diversos momentos ali que marcam muito e principalmente com nomes que marcam muito tem um momento ali bem legal que é o Falcão com o Carrinho que muita gente acha que é na construção do Beira Rio mas na verdade é numa reforma que acontece no Beira Rio e dentro do Carrinho tem Eucaliptos que lembra o Estádio Eucaliptos então assim cara são vários momentos legais que contam a história do clube de uma forma inteira em uma pintura que é raro isso né então da parte do Inter no gol do Grenal do Século tem o gol do Grenal do Século tem o gol do Valdomiro tem cara tem Rafael Sobbs com a bandeira né ficou muito marcado também pô é do lado do lado do Grêmio a gente tem pô tem a silhueta da zoeira de que vocês fizeram ali sobre a batalha dos aflitos de uma defesa muito importante pra nossa história né que era um momento muito complicado do Grêmio de falta de dinheiro que se não voltasse da Série B naquele momento talvez ficasse por muito mais tempo quando não tem grana fica difícil as coisas né então tem a pode ser pro Cruzeiro desculpa pô próprio Cruzeiro só demorou um pouquinho mais de tempo Mário o que que é? só adiou o que é? só adiou o que iria acontecer ah cara eu tô aqui pô eu vou não dá pra deixar não dá pra deixar eu vou virar eu vou virar a chave eu vou virar a chave e aí vai dar problema aí vai dar problema então cara era um momento muito complicado pra gente e realmente se o Galato não fizesse aquela defesa com o joelho direito dele talvez as coisas ficariam muito mais difíceis pra história do Grêmio também tem o Paulo Santana né cara que é uma é uma figura incrível aqui dentro da da aldeia né tem muitos personagens do Grêmio eu acho que o Tarcísio Flecha Negra também a gente precisa dar um TC que inclusive será um dos mascotes do Grêmio um do novo mascote do Grêmio são vários detalhes e uma foto simbólica né que seria de Jeromel e Kahneman beijando a taça da Libertadores mas tem outros personagens ali envolvidos e eu acho muito bacana inclusive as casas do Grêmio né que foram todas elas bem retratadas ali com os arcos do Olímpico inclusive saudade daqueles arcos o único detalhe que eu não vi realmente da passarela do Grêmio por conta dessas questões de marcar a história se tinha a pintura do Denis Abraão grande Denis Abraão tinha alguma parte não tinha nenhum não tinha nenhum busto ali com o cabelo no peito não? não, não tem não tem mas o Denis Abraão é uma figura é um querido é um cara muito gente boa com certeza ele é muito querido é o Pífero muito querido eu não vi o Pífero o Pífero também não tá ali né o Pífero tava escondido esse tá na praia tá na praia tá na praia tá mudando de assunto né mudando de assunto né mudando de assunto né e tem ali a emblemática né comemoração do Renato porque quer queiram ou não vocês falando e insistindo nessa história do Mundial FIFA né Mundial FIFA cara Mundial é Mundial e não tem discussão o Renato tá lá na história fez os dois gols e trouxe o título em 83 e tá lá a silhueta dele né que baita comemoração comemoração e cara onde a gente pôde inclusive nos canais tem os reacts que nós fizemos vai no canal da Rádio Inferno também na Rádio Pachola a gente fez o react a primeira vez que nós vimos o vídeo produzido pela Brahma essa parceria com a Brahma Duplo Mount onde a gente viu algumas coisas e confesso a parte que mostra o Renato mostrando a estátua dele o respeito que o torcedor do Grêmio tem com o Renato Portalupe é muito grande aquilo ali foi uma das partes que mais me emocionou porque cara o Renato é o simbolismo do Grêmio ele é o símbolo do Grêmio tem estátua ele é o treinador do time ele é o nosso símbolo tá retratado ali muito bem tem Copa do Brasil tem e queria destacar também uma homenagem que eu acho que é muito justa de ser feita que infelizmente a gente sabe que por causa da aldeia e de muitas coisas se faz chacota com isso mas a primeira torcida LGBTQIA P+, do Brasil foi a Colegui e está lá retratada também muito importante muito importante isso aí cara porque na história do Grêmio ela se faz presente em 87 numa década muito complicada para o Grêmio você sabe muito bem da história do Inter feliz pela Brama e tomar essa atitude de lembrar isso com orgulho e não dessa maneira que é pejorativamente pejorativamente muita gente levanta eu particularmente só quero tirar uma foto quando tu passar um Corolla ali por baixo da parte do Grêmio e tiver o Renato quero isso é uma ideia legal admito é uma ideia legal admito mas essa história de 77 os guris sabem bem foi um ano glorioso demais para o Inter para a torcida colorada e 77 nasce a torcida jovem nasce a Colegui e muita coisa muda o Grêmio consegue encerrar uma sequência incrível no gauchão do Inter e dali para frente as coisas as coisas acontecem para o Grêmio vem o campeonato nacional o primeiro campeonato nacional em 81 depois já com uma Libertadores batendo na trave em 82 e aí vem de 83 e tudo acontece na história do Grêmio assim como o Inter tem uma história incrível na década de 70 o Grêmio vem com a década de 80 também ganhando tudo que podia ganhar ganhando o Gauchão ganhando os Grenais brasileiro Copa do Brasil primeira Copa do Brasil terminando em 89 então foram 20 anos de domínio da dupla Grenais até no futebol brasileiro se a gente for fazer uma análise mais aberta e acaba com a tese que o Inter nasceu em 2006 né Wagnerinho acaba com a tese e para nós gaúchos é muito importante essa história porque é muito valorizado o sudoeste com o pessoal de São Paulo Rio de Janeiro quando o Grêmio Inter tem 20 anos aí de domínio nacional e aí continental né cara para não falar internacional vale a pena assaltar que também tem essa questão do Okta lá na Passarela é verdade a Passarela lembra do Okta discretamente como os oito títulos seguidos que o Internacional teve gaúcho e tal está mudando de spoiler para a galera que não viu tem que ver né esse está no Reels tem que ver tem que ver cara mas seguinte ô gurizada vamos tocando aqui esse programa e só para quem não está entendendo nada quem não está entendendo nada essa live cara está rodando tanto no perfil da Pachola como no perfil da Inferno né Wagner isso aí e na verdade a gente está aqui para falar um pouquinho da Passarela fazer um pouco de corneta começar com esse clima amistoso se dando chute por debaixo da mesa mas depois nós vamos tomar uma brama já estou louco estou com sede inclusive só para falar a tostada é bom para caramba não conheço de verdade não conheço é bom para caramba bom para caramba tá bom e o negócio é o seguinte a gente vai montar uma seleção aqui né entre os jogadores do Inter e do Grêmio qual é o principal jogador de cada posição é essa dinâmica que a gente veio fazer aqui só 11 jogadores né só 11 jogadores só 11 jogadores a seleção combinada de Brama duplo malte do goleiro ao centroavante do goleiro ao centroavante e até vale ressaltar e treinador né e treinador justo mas trazer já então para o pessoal até a questão da escalação a informação da escalação tanto do Inter quanto do Grêmio depois vocês podem trazer também porque o Inter é a única modificação que deve ter para o Clássico Grenal na lateral o Gomalho foi expulso na última partida do Inter no Brasileirão então está fora agora contra a equipe do Grêmio então o Busto deve retomar a titularidade de forma normal mas o Inter deve ter o Rocher Hugo Malho Vitão Gabriel Mercado e René Bustos não o Malho isso desculpa Bustos Bustos Vitão Mercado René no meio campo abre com o Johnny ao lado dele Arangues Alan Patrick e Maurício lá na frente Wanderson e Enerval é o conteúdo é o conteúdo aqui para a Brama mas já com informação da dupla Grenal não dá para levar o Juliano que ele está querendo informar eu fominha eu fominha fui levar o Juliano para uma festa tem três mina no canto esquerdo quatro no canto direito que é lá que tem só informação para a Brama do Blumau Juliano Machado do nosso lado já completando então a informação de provável Inter e provável o Grêmio tinha uma certa dúvida ali quanto ao JP junto com o Soares mas ao que tudo indica é o Ferreira junto com o Soares aí no jogo talvez a grande dúvida considerando que é um Grenal fora quer dizer na nossa segunda casa afinal de contas nos últimos dez Grenais ganhamos cinco lá perdemos só dois como é na segunda casa existe uma dúvida a gente ganha todas impressionante eu acho que essa é a primeira casa se tu quiser chamar de casa a gente empresta um quarto ali tu fica ali então não é aluguel acabou a piada do aluguel acabou o aluguel então vamos lá agora a casa emprestada não é aluguel vou te alugar um quartinho ali fica onde a gente guarda a informação para a Brama do Blumau a grande dúvida do substituto do JP Galvão seria entre Ferreira e Natan Pescador porque pode mudar pode mudar o esquema tático do Grêmio o time deve começar com o Gabriel Grando Santo Grando melhor goleiro deste estado inclusive na lateral direita João Pedro Jeromel Kahneman e Reinaldo e a dupla maravilhosa Jeromel e Kahneman está de volta para Desespero dos Colorados abre meio campo com o Vidya Sante Carbajo Pepe Cristaldo Ferreira ou Natan Pescador e ele El Pistoleiro Soares Natan Pescador toda hora que tu fala toda hora que tu fala Pistoleiro Soares Luiz Soares Luiz Ito os dois aqui tem a imagem da bola entrando no ângulo lá na arena aquele golaço tem claro que não não? claro que não então o seguinte amanhã vai ter no Berair o mesmo gol cara eu não acho agora que ele foi desencantar fora de casa mas o Berair é a extensão da arena a arena não é nem casa de vocês agora mudou agora mudou eu estava falando isso que a arena não era casa eu estava falando de emprestar um quarto para tipo tu ter casa falando isso agora lamentável que vocês fizeram com o Olímpico pobre Olímpico atirado lá o mais novo que tem no Olímpico é a Passarela da Brama rapaz tá maluco vamos começar então montar do goleiro ao centroavante e também o técnico eu vou fazer meu voto e eu não vou ser clubista vou tentar não ser clubista eu acho que a faixa etária da mesa aqui está bacana eu não sei quanto a idade eu tenho 23 de carteira assinada 23 CLT né 23 CLT né não porque vamos pegar da época que nós acompanhamos futebol que a gente viu os caras jogando quem vai jogar amanhã isso então tá eu achei que ia pegar de jogadores não não vai jogar amanhã porque daí se for pegar os caras vão botar Gabiru perdigão esses caras não tem vai competir contra Renato menos Gabiru Gabiru foi jogador do Inter que mais te fez sofrer pode falar o cara que mais te fez sofrer mas dá cara dá pra montar eu não vou tentar não ser clubista tá mas eu vou começar no gol votando no Rocher no Rocher como goleiro Juliano Juliano fecha fecha também o Rocher também joga no Grêmio ah não segundo o Farid tava tudo certo tava tudo certo mas segundo ele também os Fires já tinham ido embora então tá tudo certo mas eu vou fazer um voto de honra que é o Gabriel Grando por causa do Twitter dele e porque ele é decisivo e vai ser decisivo amanhã de novo cara tentando também não ser clubista porque é muito difícil a gente não ser clubista mas assim tentando fazer uma análise mais fria o Grando ele começa a temporada com muita dúvida tanto que aí o Kaique o Kaique não o Adriel desculpa é campeão gaúcho sendo titular pegando pênalti em final aquela coisa toda mas o Grando de lá pra cá cresceu bastante assim bastante mesmo mas em tamanho o Rocher sai na frente na minha opinião eu fecho eu fecho o Rocher mas assim o Grando já tá aparecendo no retrovisor porque ele evoluiu demais a temporada é e o Rocher na verdade esse é o cara que não dá pra gente discutir porque ele é jogador de seleção um cara que também o Grando seria o goleiro da seleção do Uruguai o Grando ele foi pra seleção acho que sub-20 sub-23 olímpica seleção olímpica começando agora a carreira quantos anos tem o Rocher? o Rocher tem 32 novo pra goleiro o Grando tem 21 meu operador no canto ali tem um Grando escrito aqui na outra goleira pode tirar ele acho que sobrou ali não vai rolar o Grando a gente fecha eu tentei eu tentei eu te defendi amanhã tu me defende que valdácia de fazer isso eu sou apaixonado pelo Grando desculpa tem que só tirar e o Rocher tem um T isso tira o Grando isso tira meu o aplicativo tá dizendo que o Grando é melhor e é a Rocher é Rocher com um T T mudo lateral direito lateral direito entre Bustos e João Pedro eu vou no João Pedro sem pestanejar eu vou no João Pedro é que a gente tem um ponto que a gente tem é que assim o Gumalo virou titular se fosse o Gumalo já era outra discussão eu acho que também é o João Pedro nesse caso eu gosto muito é que assim ó o Bustos é um cara que ataca muito bem mas defende mais ou menos eu não sei como é que é o João Pedro nesse sentido se ele é um cara completo nesse sentido completo se fosse tava no Barcelona eu acho que nem no Barça mais o Real Madrid o City o João Pedro quando a gente jogou com três zagueiros ele jogava mais a frente ele apoiava muito bem agora com dois zagueiros e jogando uma primeira linha de quatro ele tem defendido bem tem segurado mais a posição não vou dizer que meu Deus é o melhor lateral da história do Grêmio mas eu acho que pelo menos ele defende melhor que o Bustos nessa comparação eu tive uma ideia o Everton que tá fazendo nossa técnica meu monta primeiro aí no teu computador depois bota na tela central beleza? fica mais fácil é que ele não enxerga ele não enxerga ctrl c ctrl v aí coloca lá aí ó duplicar aí é que ele não enxerga dali do computador entendeu? ele tem que levantar na mesa que não tá duplicado tá estendido não tem mais não tem mais não tem mais só bota ali o João Pedro tá fechou o João Pedro também? é isso? eu acho que o João Pedro beleza vamos fazer primeiro a esquerda pra depois pegar miolo de zaga pode ser Renê pelo lado Inter desculpa cara mas eu não tenho como não ir no Renato no Renato o Renato o Wagner é um cara que não curte muito o René mesmo né eu tinha razão olha que droga não mas o meu eu tô indo sem clubismo de verdade tanto que cara eu pensei muito sobre o grande ali não pra mim o Rocher realmente mas na esquerda também cara pra mim é o Renato eu vou colocar o Reinaldo na verdade por mais que que eu acho que por mais que eu goste do René e tal acho que o Reinaldo ele já mostrou mais tempo de bola do que o o René talvez seja a comparação mais difícil de se fazer porque os dois são muito próximos eu acho especialmente porque o René nas últimas temporadas vinha muito bem e falhou em momentos muito decisivos do Internacional especialmente na Libertadores então se a gente for pegar momento o Reinaldo fez o feijãozinho com o arroz dele com o temperinho tá tudo certo o René já comprometeu então por isso que eu também vou no Reinaldo eu vou no René tu vai no René vou no René tá fechou fechou 3x1 então fechou Roche no gol né na direita fechou o João o JP nosso né isso na esquerda o Reinaldo e agora o Miolo de Zaga lá do direito do Inter é Vitão é que não é eu vou falar uma coisa eu vou falar eu vou falar eu juro pra vocês eu tô me contraindo aqui cara eu vou votar no Vitão só porque o Jeromel jogou um jogo e meio na temporada ah só por isso pelo menos isso achei que eu ia cometer a loucura porque é o momento né agora é agora tanto que eu tô sendo justo claro vamos chamar de Justino vão eu sei mas é óbvio que o Jeromel é muito melhor que o Vitor só que meu o Jeromel não jogou essa temporada e eu não vou desconsiderar isso é que se fosse o Gumário no lateral por exemplo talvez a gente tava falando do JP cara a gente já tá num debate aqui então assim tá Vitão mas já vou votando agora aqui ó não abro da esquerda na esquerda eu não abro não pô o Gabi Mercado fez uma temporadaça temporadaça o meu voto é no Gabriel Mercado ele era criticado aí no Inter hein na rede social hein você sabe você sabe sem clubismo velho pô pelo amor de Deus é cara mas ele foi muito importante nos últimos tempos é a mesma coisa do Kahneman o Kahneman é o cara que tava abraçando todo mundo aí o Kahneman o Kahneman salvou a gente pra uma semifinal de Copa do Brasil onde o Grêmio não ia passar das oitavas onde o Grêmio foi eliminado ele deu um carrinho que tirou a bola do gol tá ok foi eliminado mas a gente foi até a semi por causa dele então é que eu tô te falando a gente também foi pelo Gabriel Mercado que fez um gol contra o River o grande contra o Bar o grande contra o Cruzeiro o cara fez um gol contra o Vinícius se a gente não tivesse tomado dois gols a gente tava na final da Libertadores com um gol de Gabriel Mercado mas daí a culpa é do ele mas daí dá pra não aí a culpa é do cara que tinha que fazer o gol não é do cara que tem que defender não mas tudo bem mas aí que tá aí que tá também o mérito do Gabriel Mercado marcou contra o River marcou também contra o Fluminense é difícil olha eu fecharia com uma dupla Grenal Vitão e Kahneman mas com o coração na mão quer saber a minha opinião? eu votaria Mercado e Kahneman pra fechar a dupla de Zaga se abraçamos nessa aí tô contigo dá pra se abraçar porque o Mercado ele joga improvisado no lado esquerdo ele é do lado direito tanto que ele foi lateral direito da seleção argentina eu não tinha pensado nisso Mercado e Kahneman eu acho que fica mais fica mais equilibrado então também tem um momento lesionado exato e aí muita gente fala que o Gumalho se tivesse sido zagueiro titular ele teria levado o Inter teria poderia ter avançado contra o Fluminense eu acho que vai ficar melhor assim eu não tinha pensado nisso é que eu considerei só o lado esquerdo e o lado direito então fica Rocher João Pedro João Pedro Mercado, Kahneman e Reinaldo é isso vai ter limite estrangeiro nesse time não, não vai não tem como quer dizer se a gente for seguir a regra do que vai ser escalado amanhã vai ter que ter limite não, não não tem não tem limite que é a dos dois é mistura dos dois é, então então tá então fechou fechou o goleiro e linha de zaga vamos os dois volantes nosso é o Johnny Johnny ou Vilaçante ah, Vilaçante disparado eu vou no Vilaçante você não pode bem discutir o Vilaçante ele fez uma temporada totalmente quando o Vilaçante não jogou a gente se preocupou essa é a questão é que uma coisa é o time do Eduardo Cudê outra coisa é o time do Mano Menezes é, mas não é temporada cara, assim se for somar temporada pode ser vou fazer uma coisa a gente diferente dos gremistas a gente comemorou em certo momento que o Johnny não tava no time isso é verdade mas é que nem do próprio mercado ele foi criticado também em certo momento não, não mas o mercado ainda joga muita bola entendeu faz gol de cabeça no ataque é que é diferente o Vilaçante por exemplo o torcedor gremista lamentou quando ele não teve presente é, porque o Vila além de jogar como primeiro volante ele vai pra dentro da pequena área faz gol de cabeça o Colorado em certo momento não queria o Johnny o Kudê que resgatou ele nos jogos da Libertadores o Gabriel tá vivo ainda tá, tá vivo é que ele, pô uma lesão de muito tempo é, não é, ligamento sim mas ele entra consequentemente inclusive eu acho que amanhã pode ser que ele porque existia uma expectativa muito grande no Gabriel nessa temporada especialmente eu acho que amanhã até ele pode jogar segundo tempo pode ser segundo tempo ele deve jogar é que tem o Romulo também na ascensão tá, fechamos na Vila então fechamos na Vila isso o segundo bom o que? Arangues o segundo volante? é Arangues ou? PP é, mas Arangues aí não tem como é que aí tá pegando o clubismo porque o Arangues já tem uma história antes, né dessa temporada mas o Charlin ele é o termômetro do Inter cara termômetro do time do Inter eu posso te dizer que assim vamos jogar num 3-5-2 pode ser o pode ser o cara eu vou falar uma coisa tirar o Reinaldo tem dois jogadores do time do Inter pode ser daí botamos o PP três jogadores do time do Inter que cara eu não dá pra tirar se jogasse nenhum time do Brasil Rocher é Rocher, Alan Patrick e Arangues eu acho que esses cara de resto a gente pode debater qualquer coisa cara a gente viu o Grêmio atrás do Arangues também o cara é que o ah, difícil, velho de verdade o Alan Patrick em um determinado momento dessa temporada eu cheguei a comentar é o Patrick e Maurício tá, então é que se a gente for comparado aí depois Maurício com Carabajo ou Maurício com Nata Pescador a gente pode fazer a mesma coisa jogar Arangues e PP ah, pode ser pode ser pode ser mas o Grêmio na temporada se tivesse um Alan Patrick meu, o Soares tinha feito 30 gols o Alan Patrick joga muita bola joga muita bola eu não vou discutir isso aqui pra mim tá no time se a gente quiser montar realmente eu acho que mas dá pra fazer isso eu acho que dá porque daí dá pra vocês abrir um Pokémon do Vila Sante se for comparar daqui a pouco com Arangues entendeu o PP ele foi mais importante na temporada que o Vila Sante não, mas é que são posições completamente diferentes um é primeiro outro é segundo não, a gente tá descartando o Carabajo ah, o Carabajo a gente tá descartando o Carabajo a gente vai num time meio Celso Rotti então assim ou não cara, mas é que o PP ele não é esse volante de marcação então aí o que o Celso Rotti fala todo mundo me fala que eu jogo com 3 volantes não, ele não é mas ele não é o PP não é o PP tem muita qualidade na frente a bola cara, o PP guardadas as proporções ele é um Maicon assim, ele é caribador vai passar sempre a bola por ele entendeu então ele é importante pro esquema de jogo então é difícil tu abrir mão no cara que é muito importante assim como o Vila o Vila jogos que não jogou cara, fez falta entendeu ele não é o 8 volante ele é o 8 meio campo é mais avançado 8 e meio famoso 8 e meio e agora? não, é difícil essa essa é difícil eu acho que é Vila Sante, PP e Arangues e aí e aí e aí depois a gente vai pra Alan Patrick Henner, Soares Cristaldo a gente compara aí vai fechar o time sabe por que vai fechar o time? que eu tenho certeza que os guris não vão abrir mão do Henner eu tenho certeza disso ou eu tô enganado vocês não vão abrir mão dele não cara, esqueçam esqueçam quarta-feira hoje está sendo gravado o programa dia 7 então eu tenho pelo menos já passou o jogo de quarta já aconteceu finge que hoje é dia 3 mas assim finge que hoje é dia 3 se não tivesse se não tivesse o Henner o Inter não chegava na semifinal da Liberta mas Mário pra mim tem uma não, pra mim tem uma tese é correto? é correto a tese? cara, eu tô fora da bolha de vocês tá é correto eu tô olhando de fora cara, ele fez o gol contra o River ele fez contra o Bolívar ele não fez contra o Fluminense o Inter tá fora o que que adiantou? ele marcou o nome dele na história do Inter? não mas ele ainda tem contrato com vocês né? tem contrato mas é isso, entendeu? não adiantou de nada pra mim, Juliano não adiantou de nada tá, mas então é que tá, peraí vamos lá sabe por que que eu tô sabe por que que eu tô instigando isso? porque hoje no provável crêmio o Galhardo meteu muito gol em 2020 tá, então vai ficar não, você deixa eu terminar a minha linha de raciocínio que vocês vão entender onde é que eu quero chegar quando a gente chegar nessas duas últimas posições pra nós dois porque eu sei eu sei a opinião do Léo quanto o Ferreira cara, o momento do Ferreira não é particularidade então não tem como disputar o Ferreira com o Henner tu entendeu? então pra nós pra mim fica aceitável o Henner e Soares na frente tu entendeu? é isso? agora se vocês tem uma outra opção ao Henner que eu acho difícil não, eu acho que é isso que a gente não opta pelo Wanderson e bota o Luiz Soares e... é que se a gente fosse por posição seria Wanderson contra Ferreirinha e Soares contra Enervalencia é e não ficaria uma seleção massa não, mas daí o Ferreira tá fora eu já digo pra vocês o Wanderson pega esse lugar mas aí fica injusto não tem como a gente tirar o Enervalencia tudo bem não fez contra o Fluminense mas a temporada chegamos à conclusão nós vamos ter que elencar elencar os melhores checklist de cara mas eu acho que tá bom perdeu o gol na semifinal que podia botar o Benter na final pô então é negativo pra ele mas eu acho que deu bom olha só Rocher João Pedro tá Mercado e Kahneman Reinaldo Reinaldo tá, fechou Vila Sante Arangues Pepe e Alan Patrick Ele é gênero do Alan Patrick? eu já tinha dado meu voto sobre o Alan Patrick como vocês concordam com o Alan Patrick que é o cara que na minha opinião foi o jogador que faltou pro Grêmio na temporada é que seria a Lampa ou o Cristaldo? com todo o respeito o único cara que a gente sabe assim começou o nosso jogo aqui o único cara que a gente sabe que seria escolhido era o Alan Patrick entre a gente tá não eu vou com vocês eu só quero fazer um parênteses eu sei o argumento que tu vai falar não é nenhum argumento porque eu não quero mudar porque eu também vou no Alan Patrick por causa de uma característica muito especial o Cristaldo ele é um vagalume maravilhoso porque ele tem números muito bons é um dos líderes de assistência do Campeonato Brasileiro tem gol pra Chuchu é um cara que tem o toque de qualidade só que o problema é que ele aparece muito pouco pro jogo o Alan Patrick tá sempre aqui ó tá sempre atrás é que o Cristaldo é o nosso Anderson é que eu meu tem um argumento tem um argumento que eu peço desculpa pra quem falou porque eu não lembro quem falou que é da imprensa é lá de São Paulo eu não lembro o nome do cara meu estatística número serve pro cara que entende quando lê o jogo pro torcedor ele quer ver o cara aparecendo e aí o Cristaldo é esse cara ele não aparece pra torcida mas ô meu tu olha os números dele é muito parecido com o do Arrascaeta e a gente fez um programa na rádio falando sobre isso só que meu Arrascaeta é o Arrascaeta né sim entendeu só que tu pega os números do Cristaldo cara eles estão pau a pau mas tu olha na hora do jogo meu o Arrascaeta tá por tudo quanto é canto o Cristaldo ele tem momentos assim entendeu então por isso que eu vou no Alan Patrick porque eu senti falta de um jogador assim no Grêmio o Alan Patrick esconde a bola e do nada tá lá na frente ele aparece bem pro jogo ele é o principal jogador do Inter com certeza até ganhou a faixa de capitão em alguns jogos ele é o principal e pra mim o Arangues é o termômetro quando o Arangues tá bem ele arruma o meio campo fica bem organizadinho e a gente não tem como abrir o Arangues então o meio campo ficou Vila Sante Pepe Arangues Arangues e Alan Patrick e o Enner e o Luiz Soares treinador a gente vai todo mundo também concordar que é o Pai Nato eu fecho eu fecho com o Renato também eu fecho com o Renato tá então ficou bem equilibrado esse time aí conseguimos botar na tela agora reserva enquanto ele coloca na tela reserva de luxo ah tô inventando essa aí eu sei desculpa aí reserva de luxo confesso que eu tô por fora do grupo do Inter o meu reserva de luxo é tem isso eu vou eleger ah o Inter o Anderson o Anderson o Cristaldo o Anderson o Cristaldo o Carbajo ficou sobrando nesse time o Bruno Henrique baita contratação pena que fisicamente não tá podendo jogar muito né é que ele tá na reserva do Arangues entendeu eu acho ele bom ele é bom demais mas é que o Arangues é tipo assim é isso tu lembra que Tyson e Alan Patrick não poderiam jogar juntos é Bruno Henrique e Arangues não podem jogar juntos foda né meu e que aí entre um e outro não tem como cara o Arangues é o seguinte tu bota ele sem camisa no Polo Norte o cara não treme é isso é diferente é um cara diferente e aí vem o jogo da onde que o Inter tirou esse cara meu By Leverkusen era do Inter em 2015 lembra e ele foi pra fora ele foi pro By Leverkusen porque ele não queria jogar no Leicester no Leicester é porque queria pro time maior ele foi um time que pudesse ser campeão e ele foi campeão naquela temporada e simplesmente deixou de contratar ele ele contratou o Cantê olha só que azar que deram aí ele ficou no By Leverkusen ficou todo esse tempo e agora voltou pro Inter o Arangues ele é daquele time da Sul-Americana da Universidade do Chile tinha Vargas tinha vários jogadores e Sampaoli comandava municiou muitos times o Grêmio trouxe o Vargas Vidal, Vargas Vidal, Arangues, Vargas cara, era um time um time maço que ano que é isso aí 15? não, 14? quando é que o Vargas vem pro Grêmio? 14 não, não o Vargas é 2013 não, é 12 12 ou 13 então a gente tá falando de 2010 2011 não, 13 eu acho 12 ou 13 o Vargas vem 2013 é, o Vargas vai pra Itália pro Napoli depois ele vem pro Grêmio é, então acho que é no mínimo 2011 2011 mas o Arangues ele não veio tão cedo pro Inter ele ainda mas é que ele fica mais um tempo na Universidade do Chile e vem pro Inter o Arangues, cara ele aí é diferente é isso é o cara que chega lá no Maracanã e ele joga como se não fosse minto, minto o Arangues ele sai da Universidade do Chile e vai jogar na Udinese o Inter traz ele dá Udinese não sente não sente não sente jogo porque cara o cara que joga Copa do Mundo joga Copa América foi campeão da Copa América com o Chile que pro Chile é um pô é um baita título o cara aguenta Sampaoli no time e na seleção tá de sacanagem né pô sonha com Sampaoli e não tomou um soco do preparador físico ainda depois de muito tempo então tá eleito reserva Diluxo ou Lua bota na tela aí por favor meu querido Everton depende é Diluxo ou Daz Diluxo aí bota na tela aí o time formado aqui a seleção faltou botar aí mano ah boa boa ah meu vá meu vamos lá de novo Vila Sante é Vila Sante Arangues Arangues PP Vila Sante aí Arangues G1 e Z Arangues Arangues ele ia começar com G1 na moral o Arangues o Arangues é mais fácil né e o finalzinho às vezes o cara não sabe Arangues com Z esse cara ele é tão gremista que ele não sabe o nome do jogador do Inter só gremista que ele é ele é muito gremista tem outro nome mas eu não vou falar agora eu vou deixar quieto eu vou deixar quieto vamos ficar PP que tem um futebol de GG é PP PP essa perda foi boa e o Alain oferecimento e o Alain Patrick a gente fez uma combinação legalzinha aí pô olha o tamanho do PP GG pra parecer bem duplica aí duplica o vermelho duplica o vermelho isso aí e o Alain Patrick Alain Patrick a Patrick a Patrick a Lampa a Lampa a Lampa é bom a ponto para ter isso isso é CK 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 no final lembrando para a galera que está nos acompanhando aqui enquanto o Everton termina de montar essa seleção quero lembrar para todo mundo ir lá na passarela da Gate tirar a sua foto marcar a Brahma no Instagram marcar a Rádio Pachola quem for gremista marcar a Rádio Inferno quem é colorado porque tem muitos easter eggs lá tem muita coisa bacana para você pegar e coloca só Valência porque ele não vai saber escrever vai por mim vai por mim puxou o tapete puxou o tapete Ener com dois N's tá e para quem quiser também aproveitar a sua Brahma duplomaut tem as cores do Grêmio não liga para sabor liga para as cores do Grêmio tem não liga liga para sabor sim cara é cerveja todas elas são boas liga para sabor sim mas só da latinha azul todo mundo sabe da original olha eu vou botar dá na câmera de vocês a original vai lá no aplicativo do Zé Delivery lembrando que quem é sócio de Grêmio de Internacional 50% do valor da tua mensalidade acaba gerando o cupom de desconto já está na carteira lá do aplicativo do Zé Delivery então tem aparecer o QR Code aqui na tela você vai lá no aplicativo do Zé Delivery que se tu ainda não tem que estar moscando tem que ter no teu celular tem que ter é assim ó é o Instagram e Zé Delivery são os dois aplicativos que você precisa ter no seu celular vai lá no aplicativo do Zé Delivery e adquira a sua Brahma duplomaut para fazer suas combinações afinal de contas amanhã é Grenal amanhã é Grenal e a gente precisa assistir o Grenal com a sua Brahma duplomaut melhor companhia que tem para churrasco você que vai fazer uma lasanha mais italiano faz também mas sempre com uma excelente Brahma duplomaut detalhe se você quiser pedir já sabe né tem um QR Code aqui no canto da tela para você pedir no Zé Delivery e sempre que você for beber meu velho beba com moderação é só o que a gente pede e me chama e me chama beba com moderação e me chama é importante sempre beber com moderação é importante não podemos esquecer jamais disso Gurizada a live está acabando aqui de novo né para quem não está entendendo aqui é uma parceria que a gente está fazendo com a Brahma duplomaut e seus novos sabores junto com o rapaziada da Rádio Inferno que também está dentro dessa campanha que bom obrigado a Brahma né velho para juntar nós dois depois de tanta guerra só a Brahma mesmo só uma Brahma para juntar vamos brindar aqui eu pego o azul tu pega vermelho e ó a última vez que a Pachola me deixou feliz assim foi em 2021 pô tchau né depois dessa foi amanhã às 19 amanhã às 19 amanhã às 19 tu reparou que eles mencionaram um título né impressionante eu vou mencionar um título para me despedir 13 anos sem título mundial de clubes títulos 13 anos 13 cara o programa está indo para o final mas precisamos precisamos falar aqui sobre os palpites né palpites para amanhã vou dar uma palpitada vamos lá agora é a hora tá vamos lá vai vocês aí depois eu vou na minha aqui cara eu acho que o jogo vai ser 1x0 para o Inter com gol do Valência na redenção eu acho que vai ser é um enredo é um enredo interessante para mim vai ser 2x1 Valência e Maurício e o Soares marca para o Grêmio eu só quero falar uma coisa antes de encerrar essa live que como eu não falo muito um gremiço eu queria falar que vocês não demitiram o Mano Menezes como vocês podiam o Luiz Soares eu tenho uma crítica a lhe fazer você não demitiu o Mano Menezes como não podia exatamente é isso amanhã vai ser 2x0 o Grêmio 2x0 o Grêmio cara gol de quem? gols de quem? um do Soares e o outro do Luan no segundo tempo dá tá de sacanagem né aí acredito em Papai Noel também não Luan tem 8 dias de festa no Alva Vila ele me convidou depois que o Soares atenção em Porto Alegre que eu não duvido de mais nada improvável mas não duvido de mais nada cara olha só vamos lá eu tenho duas opiniões uma usando a razão falando de análise eu acho que vai ser um empate amanhã 4x4 tô falando isso não sei se vai ter gol se tiver gol pra mim vai ser empate mas a minha torcida é que role um 5x0 no Beira Rio amanhã pro Grêmio evidentemente é isso aí eu acordado mas vamos ser sinceros essa combinação que a gente fez aí ficou é um bom time eu acho que o único debate que a gente vai ter realmente que eu acho que valeu mesmo é o Reinaldo e o René é que essa comparação ela fica no meio do caminho por conta da eliminação do Inter porque o René ele poderia ter sido protagonista contra o Fluminense a gente tava falando que não tem discussão o cara que botou o Inter na final da Libertadores é essa é a questão na linha foi 5x5 né na linha foi 5x5 foi bem parecido é meu repassando aí a escalação da na linha 5x5 na linha 5x5 segura a missa 5 colorados não sei gremista dá 6 é o Rocher goleiro sim até porque tem 11 né é que o Renato tá aposentado já como jogador né talvez ele lançou aqui na ponta esquerda botou aqui na ponta esquerda a perna invertida o Renato tá agora jogando futebol moderno né 1, 2, 3 é 11 jogadores é 11 joga com 11 né não é que a gente enfrentou o Corinthians esses dias eles não estavam com 11 só avisar aí o pessoal da Brama nós não esquecemos da matemática é porque é o nervosismo pré-grenal né sabe o cara acaba esquecendo tá meu vamos lá vamos puxando então aqui bom já foi na verdade já foi aqui né então é isso então tá então acho que é isso aí cara acho que é isso aí palpites lançado vamos encerrando aqui esse conteúdo com a Brama do Plumaut a gente fica muito feliz de participar meu querido Wagner faz aí também as ondas pra galera ele tava fazendo 3 eu tava fazendo sinalzinho de de Brama de Baixaneda cara agradecer a Brama é legal a gente poder fazer esses conteúdos assim se divertir dar umas risadas dar umas cornetas que a gente fala só de Inter e vocês aqui só de Grêmio a gente pôde se divertir bastante aqui montando essa seleção acho que a medida do possível com a eliminação do Inter na Libertadores da América e o Inter realmente aqui tem a espinha dorsal do Colorado né é verdade a gente ficou realmente os melhores jogadores do Inter então tô satisfeito assim ficou bom ficou bom ficou bem equilibrado e olha esse time aí dava pra buscar uma liberta se o Werner não fizer o Suárez faz né é bom o Werner gosta de pifar também pior eu gosto né tem número de de passos pra gol mas cara fica só o desafio pessoal né antes de partir pro Oberar Hill pro Clássico também dá pra dar uma passadinha lá na Gate ver a passarela tem que ir lá e tem outra coisa legal a gente vai colocar nas redes sociais a gente vai colocar nas redes sociais aí pra vocês também escolherem qual é o time de vocês é verdade ah é verdade tem que fazer a seleção pelo menos no nosso lá é arroba inferno meu destino também no Instagram inferno meu destino no Instagram no meu perfil oficial no perfil oficial também do vagão no arroba Juliano Machado no arroba Wagner Jung a gente vai estar colocando também lá pra vocês poderem fazer a escavação é isso aí a gente também vai fazer alguns conteúdos nos nossos perfis pessoais da rapaziada da rádio também ó é lógico né cara que vai ter conteúdo no Instagram e nos perfis da Rádio Pachola arroba Rádio Pachola como todos vocês sabem se tu não sabe velho vai lá e já segue ô Wagner valeu meu velho valeu Juliano obrigadaço vai ter conteúdo pra cima show de bola e até receber vocês lá na nossa casa lá vão ser bem recebidos vamos fazer um assado lá pô faz tempo que vocês estão falando pra ir lá né eu sou parceiro de realmente fazer um assado mas a gente vai fazer um assado amanhã a gente leva a Brahma a gente vai estar comemorando os gols a gente leva a Brahma vai ser bem convidado então tá gente boa noite pra todo mundo aí bota na central aí meu querido Everton pra aparecer a rapaziada toda boa noite pra todos vocês muito obrigado Brahma tamo junto valeu